É que eu... 빠qi a Поfulf кли que desani Ah, tu e me jaka que? Ops, sorry, sir It is ok Boa noite, senhor Boa noite, senhor Boa noite, senhor Boa noite, senhor Now, give your attendance Samai Jain Yes, sir Tritip Yes, sir Sandeep Yes, sir Divenso Present, maim Sorry, sir Ok, bacha His mistakes happen Now, some of your projects Wow Very good This is excellent For 90 Divenso Again, it's next Sorry, sir Yes, sir Class This is what you do In the absence of teacher Discussing class I won't teach you Shameless fellows Sorry, Ian Well, you, you , hunters Tell me I I Speak I I I Bom dia, bom dia A CIDADE NO BRASIL 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 A gente não pode, a gente não pode, a gente não pode, a gente não pode. A ver, e tudo foi bonito? O que é isso? 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 O que é isso?